Descontos em shows, espetáculos, eventos esportivos e viagens interestaduais. Agora, jovens brasileiros de baixa renda vão ter acesso a esses e outros benefícios por meio de um aplicativo do governo federal, que pode ser baixado de graça no celular, o Identidade Jovem. Amanda tem 18 anos, aprovou a novidade e já sabe qual desconto ela vai usar mais. Com certeza vai ser de viagens nos ônibus interestaduais. Eu gosto muito de sair viajando e tenho muitos parentes em várias localidades do Goiás. Vai ficar mais fácil nas férias. Podem participar jovens de 15 a 29 anos com renda familiar mensal de até dois salários mínimos e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Quem não tiver smartphone pode se cadastrar na página da Caixa Econômica Federal na internet e imprimir a identidade. O ID Jovem deve beneficiar quase 16 milhões de brasileiros e já está disponível nas lojas de aplicativos para celular. O jovem passa a ter esse direito, passa a ter acesso à cultura, acesso ao teatro. No caso, nas viagens interestaduais, após a nacionalização do Enem, nós temos jovens que passaram em outras universidades, em outros estados e eles não têm condição de voltar para casa para visitar sua família ou até de participar de algumas atividades. E com esse benefício do ID Jovem, a gratuidade da passagem, a gente dá também o direito para que esses jovens ou para todos os jovens beneficiários possam se locomover, conhecer o próprio país, ocupar o país. O que é isso?